Meu Deus, a patroa colocou meu celular no congelador e agora não tá mais funcionando. Eu só tava falando com meu filho. Não precisava fazer isso. Agora ele vai pensar que eu desliguei na cara dele. O que foi que aconteceu, Renata? Tava ali na sala ouvir você gritando. Patrão foi a dona Carmen. Ela colocou meu celular no congelador e agora não tá funcionando mais. Como é que é? Ela colocou o seu celular no congelador? Por que ela fez isso, Renata? Foi porque o meu filho mandou uma mensagem pra mim, patrão, dizendo que tinha sofrido um acidente. Eu fiquei muito preocupada e resolvi ligar, mas a patroa viu e tomou o celular da minha mão dizendo que eu não podia fazer ligação na hora de trabalho. Eu tentei explicar pra ela, mas ela não quis saber e disse que ia esconder meu celular. Só sei que quando eu fui fazer o almoço, ela achou meu celular no congelador e agora ele não tá funcionando mais.